Oi meus amores, no vlog de hoje eu vou fazer tempero, vou gravar pra vocês, tá? Gente, olha, eu não fico mais sem fazer esse tempero, é muito prático. Toda vez que eu for fazer comida, é só pegar ali o alho e pronto. Não precisa ficar descascando todo de alho. Nossa, é muito, muito bom. Aí eu vou gravar pra vocês o vlog, espero muito que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? Meu Instagram vai ficar passando aqui embaixo. E gente, eu vou fazer o meu tempero, que já acabou de alho. Aqui, eu não sei se eu vou usar tudo, tem bastante cabeça de alho. Tem aqui 435 gramas de alho. Então, eu vou descascar no micro-ondas que eu vi, que sai com bastante facilidade. Vamos ver se vai dar certo, eu vou testar com vocês, né? Eu vou falar se deu certo ou não. Olha só, o meu alho tá bem bonito, bem grande. Eu vou colocar... Aqui tem duas cabeças de alho, eu vou colocar só isso pra ver se vai funcionar. Se não, vou colocar aqui por um minuto. Acho que sim. Gente, eu fiz, coloquei mais de um minuto, porque com o minuto não tava saindo, aí eu achei que poderia ser por causa do tempo. Ó. Tem uns que sai fácil, tem uns que não. Sei lá, eu acho que não compensa, não. Ele só não fica tão pegajoso, sabe? Acho que eu achei melhor pra quando descascar o alho. Olha o alho, ó. Tá muito quente. Ó, tá vendo? Parece que ficou um pouco mais fácil de sair, sim, mas... Não sei se vale a pena fazer. Vou tirar mais um pra vocês verem, ó. Viu? 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 Aqui está o alho Daí eu pico ele assim Para facilitar no processador Aí eu vou colocar nesse potinho E gente, em relação ao descascar o alho no micro-ondas Não gostei Eu acho que não vale a pena E ficou parecendo com o alho que está tipo cozido Sabe? Não, não gostei Não aprovei e não faria novamente Agora eu vou processar Depois eu coloco óleo e sal, tá bom? Você é o silêncio O silêncio que me dá Meu coração não é um lugar para ser The past keeps following me Cause you're a dark passenger I cannot wait, you take control of me Cause you're a dark passenger Your points are so deep inside of me Cause you're a dark passenger I cannot wait, you take control of me Cause you're a dark passenger Your points are so deep inside of me Olha só, agora a gente vai colocar o sal Da primeira vez que eu fiz eu não tive problema, tá? Tipo, você vai colocar sal, mas você vai temperar do mesmo jeito Tipo o arroz que você estiver fazendo Porque é uma colher de sal pra tudo isso E você vai usar pouco na comida, tá? Então não tem perigo nenhum de salgar Agora a gente coloca o óleo Tô errando tudo aqui Ó, eu coloco bastante óleo E quando você for fazer alguma comida Não precisa nem colocar óleo Porque ele já tá bem molhadinho De óleo Daí ele preserva mais também Se ele ficar seco ele é amarelo Prontinho, temperinho pronto Ó, eu coloquei mais óleo aqui por cima Tá? Não pensar muito óleo Mas gente, é pouquinho que usa, né? Pra fazer a comida e daí quando você for fazer o arroz Enfim, feijão O óleo já tá aqui Então não tem problema Aí eu vou fechar e colocar na geladeira Dá bom dia pras meninas Bom dia meninas Gente, ontem só gravei o tempero, né? Aí hoje eu vou continuar o vlog Agora já é quase 10 horas já na verdade, né? Daí hoje eu vou começar, ó Dando a vitamina já pra Isabelle Ela vai ter que tomar até acabar, ó É 120 ml Vitamina A, B12, C e D Auxilham na imunidade, crescimento da criança É 5 ml como diz que pra dar Então vai dar pra bastante tempo Vem a seringuinha, né? E a vitamina Aí hoje a gente tem que ir lá também, ó Entregar a tarefa Hoje é terça-feira Tomar Abra a boquinha pra mamãe Fecha um pouquinho a boquinha Engole É ruim Mais Parece pula Gosto ruim? Gosto de laranja, gente? Podre? Já limpei a casa, ó Só vou mostrar pra vocês pra não ficar muito repetitivo, né? Mas eu lavei a louça Hoje eu lavei esse escorredor aqui também, ó Fogão limpinho Só não mostrei pra vocês, né, gente? Pra não estar mostrando em todo o vlog Hoje eu vou estar fazendo pão Tá um tempo fresquinho até Então eu vou fazer mais cedo Porque demora mais pra ele crescer E vou fazer a massa de sempre que eu gosto Mas aí eu vou fazer no formato de pão Mas eu vou fazer vários pequenos, tá bom? Daí a pessoa... Aí a gente abre Passa manteiga e já come o pãozinho mesmo Dá pra fazer de bolinha também Mas só que aí eu vou fazer assim hoje, tá? Aí eu vou gravar pra vocês Porque tem gente que não sabe, né? Receita que eu uso, enfim Aí depois eu vou fazer a massa Aí eu vou lá na escola buscar a tarefa, né? Eu quero fazer esse pão cedo Porque, como eu falei pra vocês Vai demorar um pouco pra crescer, né? Então eu já vou fazer Olha, vocês vão precisar de um ovo Pra fazer o pão Três colheres de açúcar Três colheres, como eu falei pra vocês Uma colher pequena, ó, de sal Agora vamos colocar aqui, ó, o fermento Só um pacotinho mesmo, tá? Aí meia xícara de óleo E depois uma xícara e meia de água ou leite morno Pra gente misturar ali Vou colocar o óleo Agora eu vou mornar a água Pra misturar E trigo são cinco xícaras Agora eu já vou colocar a água Vou pegar o fuê Pra mexer melhor aqui É bem prático, né, gente? Esse pão e não tem erro Ele fica bem assadinho Muito bom Aí depois a gente vai adicionar o trigo, né? Farinha de trigo aos poucos Depois sovar e deixar essa massa descansar, né? Deixar ela crescer Se você tenta fazer pão não acerta A gente faz essa massa Pra vocês verem É muito boa Não tem erro Ó, agora a farinha de trigo Eu vou deixar a receita aqui na descrição, tá bom? Ó, uma xícara de farinha de trigo Não joga cinco de uma vez, não Joga uma Mexe Pode colocar até duas e mexer Enfim, mas mexe, gente Joga aos poucos Isso vai deixar a sua massa ficar mais macia Não vai ficar aquela massa dura, sabe? Que fica difícil de sovar Ó, uma xícara A segunda xícara É assim por diante, gente Vou colocar cinco xícaras aqui, tá bom? Aí depois a gente vai sovar a nossa massa Agora, gente Eu vou sovar a massa Daí deixa eu falar pra vocês Ao total vocês vão usar cinco xícaras Mas sempre é preciso usar mais, sabe? A massa começa a grudar Aí você pega aqui, ó Joga e mexe Vê que não desgrudou? Joga mais um pouco E assim vai Pessoal, gente Onde eu tô Sovando Já não tem mais farinha de trigo E não tá Grudando a massa Olha só como que ela tá, gente Olha que massa mais gostosa Olha Como tá crescida Vou sovar muito bem ela, né? Porque como tá frio É bom sovar muito bem Que ela cresce, né? Bastante Aí eu vou colocar ela hoje Nesse saquinho aqui Que aí abafa mais Mas pensa na massa gostosa que tá Muito molinha E ao mesmo tempo Não gruda, ó Tá vendo? Assovei a minha massa Olha só Agora eu vou colocar Vou colocar ali no saquinho E deixar ela crescer Daí eu vou lá na escola Buscar a tarefa Nossa, gente Massa maravilhosa Pensa na massa que tá gostosa De mexer Faz, gente Passo a passo Muito importante Aquele passo a passo Lá da farinha de trigo Viu? Olha só Que massa gostosa Então Coloquei aqui Na tapuera Que eu preparei mesmo Aí coloquei aqui No saco A nossa massa E um paninho Aí eu gosto de colocar Lá dentro do guarda-roupa Que é bem abafado Bem quente, né? Daí vai ajudar Ainda mais Mas olha só Ela já tá Mega volumosa Olha Vai crescer rápido Acho que sovei bem Vamos lá da escola Gente Vou mostrar pra vocês As tarefinhas de hoje Parece que veio bastante Olha Ó As atividades Aí vai mexer com tinta A Isabelle pouco não gosta Ah, que legal Vai misturar a cor, ó Pra virar Que legal Olha, bastante atividade Aí ela manda tinta Pincel Ó, vem as tintas aqui Aí já tem um pincelzinho, né? Que veio da outra vez Três tintas, ó Vamos ver o que tem aqui dentro É, uma vermelha Uma vermelha Uma vermelha Ah, vem as cores, olha A gente já tá fazendo aqui, gente Atividade, ó Que é pra ela desenhar Um desenho bem colorido Com giz de cera Agora você tem que fazer As pétalas da flor, ó Faz de vermelha Tá bom, mamãe Isso Eu fiz ali as pétalas Pra ela Que ela não sabe Daí ela vai contornar em cima Ó, pra ela ir aprendendo É, mamãe Ó, eu sou uma pintora mesmo É Daí, gente Na escolinha Manda tudo Ó, o giz de cera Eles que mandaram Daí tem lápis Tem tesoura O pincel também Eles mandou Tem cola Eles manda tudo, né? Atividade que a Isabel Ele gosta, gente Com tinta Olha, vai ter que passar Nas mãos e carimbar Amarelo com vermelho Forma laranja E agora eu vou passar Na mão dela Olha só, gente Quem tá amando Mexer com tinta, ó Aí agora vai formar A cor roxo Vermelho Mistura as mãozinhas Peraí, depois a mãe Aí mistura bem Olha a cor Que legal Mãe, cor de roxo Ai, tô curiosa Pra ver minha mão Olha que linda Voltando aqui pro meu pão Não cresceu a massa não, né, gente? Tá quase explodindo Meu Deus Cresceu demais Música Música Olha só, gente, os meus pães. Sobrou só um pouquinho de massa, que darei pra fazer, acho que uns dois a mais. Mas tá bom, daí eu vou colocar o guardanapo que tava aqui em cima e vou deixar ele crescer, depois só assar. Agora eu vou fazer tapioca pro café da tarde, né, porque o pão vai demorar. Isabela e Gossa, gente, com requeijão. Os pãozinhos cresceram, agora eu vou colocar pra assar. Eu liguei o forno agora, tá? Não tava pré-aquecendo. Olha só, gente, como ficaram bem gordinhos. Meu pão já está assando. Tomei um banho, vou dar um banho na Isabela, que agora já são várias cinco horas. Não tá frio, né, gente, mas já tá começando a ficar um pouquinho mais fresquinho. Aí a gente toma banho mais cedo, tá? Aí eu vou dar um banho nela. E é isso, aí eu vou gravando um pouquinho pra vocês. Assim que o pão assar eu vou mostrar, mas já dá pra ver que cresceu bastante. Vou mostrar aqui pra vocês pelo vidro, que não é bom abrir, né? Olha lá, gente, não dá pra ver muito bem. Mas já estão bem crescidinhos. Acho que ficou bem bonitinho os pãozinhos. Princesinha, limpinha e cheirosa. Ela tá tirando foto, gente, ó, com a camerinha dela. Vocês lembram dessa câmera? Deixa eu mostrar. Olha só. É bem legal pra tirar foto. Ela tira várias fotos. Vamos ver as fotos que tem aqui. Né, filha? Tirou da mãe? Pera, deixa eu ver. Olha só ela. Olha só que gracinha, gente. Não dá pra vocês ver muito bem. Ó, o Lupe, filha, o Lupe. Pera aí, deixa eu enviar a Babi. Aí, Zé, com o Cababi. O Fit. Olha, as fotos que ela tira toda. Mãe, para, mãe. Aqui, ó, um chamate pra fazer no fogo. E olha só, gente, os meus pãos. Ficou muito bonitinho. Olha só como que tá fofo. Olha isso aqui. Olha que lindo que ficou. Ficou muito bonito. E aí, gente, eu já vou encerrar esse vídeo, tá bom? Porque acho que eu vou postar ainda hoje pra vocês. Olha só que lindo. Acho que eu vou partir um pra vocês aí. Vou mostrar como tá embaixo, né? Pra ver se ficou douradinho. Olha só esse pão que perfeito, gente. Olha só assadinho. Olha isso, que fofo. Olha, ficou bem douradinho embaixo, gente. Ficou muito perfeito. Eu amei. Olha, tá parecendo um pãozinho de leite tão fofinho que ficou. É a mesma massa que eu uso. Sovei muito bem hoje. Eu achei bonitinho isso daqui, ó. Dá pra ver que tá muito bem assado, olha. Olha. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos lá.